Então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Não aprecie, quer dizer, não aprecie a vida, ame cada etapa, não conte os dias, viva os. A vida às vezes parece um voo tribulento. Tudo sacode, treme, assusta, mas passa, sempre passa, pode demorar, pode revirar, pode doer, mas passa. Acho que é isso que falta na vida de muita gente. Mais palavras bonitas e menos cara feia. Mais olhares sinceros e menos grosseria. Mais sorriso, cumprisse e menos palavras duras. Mais educação e menos pressa. Mais respeito e menos julgamento. Mais humanidade e menos falta de respeito. Mais doação e menos egoísmo. Mais mãos dadas e menos individualidade. As vezes é preciso fazer uma faxina na alma, no corpo e na vida. Mais da... Música Seja feliz quem souber o que é o bem Seja feliz quem souber o que é o bem